Ei galera, beleza? Eu sou Arthur Lirio da Oliveira com mais um vídeo aqui do canal com Ice Screen 2 Hoje nós vamos entrar na sala das crianças Sim, mas então já deixe o seu like e se inscreve aqui no canal Porque eu tô no YouTube de novo, então bora dar um jogar aqui Então vamos dar um jogar, vamos jogar aqui no modo fantasma Então vamos lá Então olha galera, vamos deslizar o dedo aqui na tela, vamos lá Olha menina, presta atenção nesse Ice Screen Cuidado! Cuidado menina! Cuidado! Cuidado menina! Muito legal galera Vamos pegar aqui ó, o cobertor né galera Então vamos lá Vamos descer Então agora vamos lá, vamos nos esconder Agora vamos ver como pegar aqui Vamos lá Galera Vamos ver se tem alguma diferença no gold Então galera, quando eu comecei a jogar Eu pensava que ele tinha um gorro de natal Agora vamos lá no circo Próxima parada, circo É lá que a gente precisa pegar o cartão pra gente poder acessar Então né galera Agora vamos olhar dentro das lixeiras Calma, uma lixeira Será que eu já consigo de primeira? De primeira? Eu sabia Que massa Que massa galera Que massa galera Vamos ver o que ele vai dizer aqui O que que ele vai dizer Bem vindo a esconder vídeo secreto Eu sou o rei Eu sou o melhor jogador do mundo Ninguém nunca vai vencer meu recorde Eu sou... Ah, ele repetiu isso Eu tenho um item raro Eu encontrei ali Com certeza você sabe o que eu fazer com ele Se trazer algo bonito Eu irei te dar Que? Tem como jogar galera É tipo um cliperama Ah, que massa Tem como jogar Pra morrer galera Eu sou muito ruim Que massa Muito, muito massa Será que tem como jogar aqui? Não Nossa Amei Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Então A gente Conseguiu ver as crianças Mas então Tchau para vocês E para todos E fui Tchau 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 Tchau